Ai, não aguento mais, olha as horas já, dona Ramiuda que não chega, tô toda atrasada aqui, as coisas dela fazer, eu que tô fazendo, não é possível, ai, tô aguentando mais dona Ramiuda não. Bom dia, senhor Tiago. É que enfim, dona Ramiuda, o que que houve? Olha só as coisas que eu tô fazendo aqui, porque olha o horário que só tá chegando. É isso, Tiago, só me desculpa, porque eu presenciei um acidente ali na, na perto de casa, e a senhora tava chorando tanto, eu fui lá aconselhar ela um pouquinho, acalentar ela. Mas a senhora é médica, alguma coisa pra ir lá, as pessoas, então não conta, senhora tem que trabalhar. Ó, dona Ramiuda, não é a primeira vez, né? Não sei, senhor Tiago, me desculpa. Todo dia é uma desculpa, toda vez eu vou ter que dar desculpa, 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 não tô aguentando mais. Olha aí o serviço da senhora aí. Tá, eu já vou preparar, tá bom, senhor Tiago? Fica aí, termina aí, porque eu não vou ficar fazendo as coisas suas não, tem muita coisa a fazer. Fala funcionária pra isso. Tá, rapidinho eu faço aqui, tá bom? Deixa eu adiantar isso daqui. Ai, hoje vai dar pra mim ir mais cedo, pelo menos o patrão não vai mais reclamar comigo. Já separei essa continha, deixa eu ver se o dinheiro tá certo. Tá, tudo certinho. Hoje não vai ter como reclamar de mim, que eu vou chegar mais cedo. Deixa eu ir lá. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sou uma pessoa que me assaltou, levou todo o meu dinheiro, levou meu celular. Eu tenho uma entrevista muito importante na minha vida e eu perdi, perdi, simplesmente perdi. O que eu vou fazer da minha vida? Moça, aconteceu alguma coisa com você? Ai, senhora, acabei de ser assaltada. Me levaram minha carteira, meu celular. Nossa, moça, fizeram alguma coisa de maldade com você? Não, eu só estou desesperada, assim, devido ao assalto, mas também, eu tenho uma entrevista muito importante hoje. Muito importante, eu acabei, vou perder, vou perder, porque eu não tenho uns centavos agora, eu ia pegar um ônibus aqui pra poder ir, não tenho, não tenho. Ô moça, eu vou te arrumar o dinheiro da passagem, aí você vai, se é importante pra você, você não pode perder. Não vai adiantar, porque até o ônibus já passou e eu não tinha dinheiro, o cara não deixou eu entrar e eu já estou atrasada já, vou pra casa. Não, moça, olha, não, moça, peraí, vamos fazer o seguinte, então. Eu ia pagar a continha, mas deixa, já que é tão importante assim pra você. É muito importante, senhora. Você pega isso aqui, você paga um aplicativo, um, precisa de carro de aplicativo. Sério, você vai me ajudar? Toma aí, mas já é importante, né? Nossa, é muito importante. Aonde a senhora mora? Ai, eu moro aqui perto, mas não se preocupa não, tá bom? Aquela quadra ali naquele prédio. Ah, tá bom. Nossa, então eu vou ali, vê se eu consigo um carro de aplicativo, taxa, alguma coisa. Muito obrigada, tá bom? De nada, vai lá, boa sorte, viu? Obrigada, senhora. Vou te falar, um dia eu vou voltar e vou te pagar esse dinheiro, tá bom? Não se preocupe, vai com Deus. Boa sorte. Olha as horas já. É inadmissível que a dona Romilda só chega atrasada. Mas coisa dela, vou arrumar, vou dar um jeito, dona Romilda, porque não é possível, não é possível. Eu fazer as coisas dela, hoje não escapa não. Bom dia, senhor Tiago. Bom dia, dona Romilda. Ai, Tiago. Fala, qual foi a desculpa de hoje? Não, senhor Tiago. Eu já tô aqui, ó. Fala, dona Romilda, qual a desculpa? Tiago, não foi desculpa, não. Foi, aconteceu mesmo uma coisa ali. Eu tava saindo de casa, indo pro ponto de ônibus, vim pra cá. Ai, senhor Tiago, eu fiquei desesperada vendo a menina lá, ela foi assaltada, levaram todo o dinheiro dela. Nossa, foi acidente, hoje foi assalto. Nossa, senhor Tiago, mas eu tô falando a verdade. Ela ia pra entrevista de emprego, ela falou que era muito importante pra ela. Aí eu fiquei com pena, senhor Tiago, eu peguei, tava com o dinheiro aqui do pagar minhas contas e a minha passagem, eu acabei dando pra ela, pra adiantar o lado dela, pra não perder a entrevista. A senhora é a boa samaritana, né? Ô, senhor Tiago, não fala assim não, porque aí eu acabei tendo que vindo a pé pra cá, porque eu acabei dando o dinheiro todo pra ela, por isso que eu atrasei hoje. Quem vai acreditar nisso, né? Olha, senhor Tiago, mas não vai mais acontecer, tá? Não vai, você tá falando aí de quando começou esse encrenca sua aí, que você só chega atrasado, atrasado, atrasado. Aí, ó, olha de coisa que tem que fazer aqui, olha de e-mail que eu tenho que responder. Não, senhor Tiago, eu faço tudo rapidinho, não vai mais acontecer, o senhor pode ficar tranquilo, viu? Eu já tava esperando isso já, meu amigo, já tava, já, então, é seu. Mas a senhora tá desempregada. Eu tô te mandando embora, porque não dá. Eu vou contratar outra pessoa, eu vou ver o que que eu faço, porque não dá pra ficar com a senhora, não. Eu, o patrão, fazendo as coisas da senhora, todo dia é a mesma desculpa. Mas, senhor Tiago, eu só quis ajudar a pessoa, eu não fiz isso por maldade. Em vez de ajudar as pessoas, você tem que ajudar a mim, porque eu que te pago. Mas, senhor Tiago, eu sempre dou conta do meu trabalho, mesmo chegando atrasado. Dá, dá porque eu tô aqui, né? Dá tanto conta que eu tô aqui trabalhando, fazendo suas contas. Então, Daniela Melda, passa lá no RH, pega o seu dinheiro e tá bom. Obrigado por tudo que só fez na empresa, mas pra mim não dá. Eu preciso de funcionário chegando cedo, dentro do horário certinho. Então tá, senhor Tiago, ó. Deus abençoe o senhor aí, que o senhor vai conseguir uma outra funcionária melhor, tá bom? E desculpa aí qualquer coisa. Tá. Fique com Deus. Tá, Daniela Melda, tá. Ainda admissível, ela é excelente funcionária. Mas do jeito que tá, não dá, eu tô fazendo o serviço dela. A empresa não pode pagar pelas coisas que ela faz, porque um dia é bate de carro, outro dia é assalto e vai contar um monte de coisa. Então, deixa eu fazer o serviço dela aqui e vou pro outro outro pessoa. É, pra onde que eu vou agora? Perdi tudo, perdi meu emprego, não consegui mais nada pra mim fazer. Não sei pra onde vou. Mas sabe de uma coisa? Tô nada arrependida do que fiz. Tudo que eu fiz foi pra ajudar alguém. E Deus vai me abençoar um dia. Deixa eu ir pra rua, quem sabe alguém me ajuda, alguém me dá alguma coisa. Meu Deus, aonde eu posso encontrar essa mulher? Já vim aqui umas três vezes nesse bairro. Ela falou que morava nessa quadra aqui, eu acho, mas eu não sei o nome dela. Não sei qual o apartamento, qual o edifício, tem vários iguais aqui. Eu precisava tanto falar com ela. Vou andar mais um pouco se eu não encontrar. Ai, meu Deus. Ai, desisto. Desisto, desisto. Não tô encontrando em lugar nenhum. Ô moça, tá procurando alguma coisa? Sim, estou procurando. Posso te ajudar? Tô procurando a senhora. Eu? Eu? Sim. Mas, como assim? Nossa, que bom que eu encontrei a senhora. Hoje eu já tava quase desistindo. Já vim aqui umas três vezes aqui e nada de encontrar a senhora. Mas por que que você já tá me procurando? Ah, por quê? Senhora, a senhora, de repente nem deve se lembrar que faz muito tempo, né? Uma vez, num ponto de ônibus, eu tinha uma entrevista muito importante e a senhora me ajudou com dinheiro. Eu peguei um taques, fui até a minha entrevista e, olha, consegui o emprego. Agora eu tô lembrada, você tava lá chorando, desesperada, tinha sido assaltada. Eu lembro, sim. Aí, naquele momento ali, eu não peguei nome da senhora, eu não peguei nada e acabou que... Mas eu venho te procurando há dias já. Mas que bom que eu encontrei. Qual o nome da senhora mesmo? Romilda. O meu é Vanusa, tá? E graças à senhora, o meu emprego foi um sucesso. E, tipo assim, eu já sou gerente e eu tô ganhando muito bem. Que bom, moça. E eu feliz por isso, viu? Que bom. E eu lembro que eu falei, assim, que eu ia te pagar o que eu te devia, né? Que você me ajudou. Não, moça, não precisa, não. Não, não. E olha a senhora. Tá aqui, ó. Tem até um dinheirinho a mais aqui pra senhora. Em gratidão. Mas olha aqui. E a senhora tá... Parece que tá triste, tá cheio de bolsa. Tá? Pode pegar o dinheirinho? Vai, vou pegar, sim, moça. Tá acontecendo alguma coisa? É, eu acabei sendo mandada embora naquela época. Eu cheguei atrasada, né? Ah, meu Deus. E eu... Ninguém dá emprego pra pessoa já de idade, né? Nossa. E eu perdi tudo, porque eu não consegui pagar o aluguel. Aí, só tem isso daqui, ó. Não, peraí. Se foi por minha causa mesmo, que não tivesse sido por minha causa. Eu, como eu sou gerente, eu tô precisando de uma secretária. A senhora trabalha de secretária? Ou conhece algumas coisas assim? Eu trabalhava de secretária. Ai, que bom. Então, a senhora está contratada já pra mim. Ai, que bom. A senhora vai trabalhar comigo. Olha, muito obrigada por tudo. Obrigada a você, dona Vanusa. Ah, vou deixar o cartão aqui, que eu tô até atrasada que eu tenho uma reunião. Esse que é o endereço do meu escritório. A senhora pode comparecer lá amanhã, oito horas, tá? Ai, eu vou sim. Tchau. Obrigada, Deus. Foi um prazer. Nossa, tô muito feliz de ter encontrado a senhora. Tchau. Ai, meu Deus. Obrigada. Falei que alguém ia me ajudar. Deus abençoa sempre quem ajuda. Eu vou pagar meu aluguel. E você? Se você tivesse atrasada pra chegar no seu trabalho, encontrasse com uma pessoa pedindo ajuda, você parava pra ajudar ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Deixe a sua opinião.